Ai, Tchuca Que sonho é esse? É o Vintil Salvatore Isso é o comandante Alvim, vem pá Nós é Lise e Conimar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila e Sofato Nós é Lise e Conimar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila e Sofato É que os moleque é foda Enjoado Nas novinhas fica doida quando vem o astrajado Cabelo na régua, platinado Com a shopping guia já tá tudo Pagou de rolê no Luísa, tá ligado Taca as puta pra dentro do carro Vai ser só uma citada Nelas de quatro, se brota na trita É só Vapo Nós é Lise e Conimar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila e Sofato Nós é Lise e Conimar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila e Sofato Tem um vivaço na três recepções Alô, Anderson Cremozinho, bem-vindo às traduções Um do Panga, um do Safagão Restaurante e sabor da casa Luque Ginaldo Tropa do Abreu Tropa do Abreu Lava jato, pai e filho Lota Cizinho Isso é o comandante caralho Puta que pariu Mas nós é Lise e Conimar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila e Sofato Mas nós é Lise e Conimar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila e Sofato É que os moleque é foda Enjoada Jovinha se tá louca Quando o vento astrajado Cabelo na régua Platinado Como a sobe guia Já tá tudo Bagus de rola Em Mãe Luísa Tá ligado Taca as puta pra dentro do carro Vai ser só uma sentada Nelas de quatro Se brota na trita É só o Vapo Mas é Lise e Conimar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila e Sofato Mas é Lise e Conimar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila e Sofato Alô, Luizinho Motos Melhor que tá tendo, hein? Alô, Gil Porquim JF da Víndia Cabeça de divulgações Viram gravações Nunca que pariu, bom Uno safadão Quebra tudo Tiago Anderson Música 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 Obrigado.